Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha de hoje. Nosso texto está em Romanos, capítulo 15, versos 5 a 7. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. No reino de Deus não existe espaço para discórdia, oposição, discussão, mas para entendimento, ensinamento, adoração. E é o Espírito Santo que nos traz essa unidade. Ele nos dá paciência para que possamos entender um ao outro. Que hoje você peça essa empatia ao Senhor e possa louvar a Deus com o seu proceder. Oremos? Senhor Deus, nos dê o dom da empatia, Senhor, que possamos nos amar uns aos outros, acolher uns aos outros, Senhor, como Cristo fez conosco. Que em breve todos nós estejamos unidos e possamos herdar o reino de Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém.